A solicitação é, preserve a integridade física das pessoas, jornalistas, manifestantes, servidores da Câmara. Todos, preservem o patrimônio público, não permitindo que adentre ou cometa ato de vandalismo para com o Congresso Nacional. Eu vi vários cartazes pedindo paz. Ocorre que esse não é, até o momento, um movimento que tenha líderes e uma pauta organizada. Se tivesse, é claro que essa casa é a casa da negociação, é a casa do diálogo. Como se assim também é o próprio Judiciário, é a postura do Executivo, seja o do GDF, seja o do Governo Federal. Então, o que nós estamos avaliando e chegamos à conclusão é que o movimento, que majoritariamente é pacífico, pode eventualmente ter alguém ou uma outra pessoa infiltrada, mas não é. A maioria são jovens querendo nos dizer algo. Essa é uma casa do povo. E é nesse sentido que nós estamos primando aqui por uma serenidade. Se tiver, eventualmente, que a polícia utilizar a força, não será da nossa vontade, mas da necessidade que o governador eventualmente tenha para manter a ordem. O Congresso fica numa situação de fragilidade diante dessa falta de reação da Segurança Pública? Olha, nós confiamos totalmente nas forças das polícias, a polícia civil, a polícia militar aqui. Se falha ouve, foi de não interpretar a dimensão do movimento. Como é um movimento disforme, ele não necessariamente vem do mesmo lugar, não há o mesmo espaço de concentração. Essas novas organizações por redes sociais, elas são, por si só, espontâneas. Às vezes, alguns chamam de anárquicas, mas no bom sentido. Então, nesse sentido, não seria possível a polícia dimensionar exatamente qual seria a dimensão desse protesto.